Olá lindos, tudo bem com vocês? Estão aqui para gravar um vídeo de um slide que eu vi Eu vou mostrar o vídeo porquê Porquê Gente, eu vou mostrar o vídeo Porquê a gente estava muito tarde e a gente estava de noite e a gente estava na hora de dormir e a gente estava até casa e o vídeo sai e sai correndo para dormir então eu vou mostrar aqui a vocês a câmera louquinha e a câmera louquinha Salam morte e eu vou mostrar aqui Vou mostrar aqui a câmera e a câmera e a câmera e a câmera Olha gente agora agora tá gente ela tá muito boa então como eu gosto de sair mole ela tava durinha tá gente tá aí eu tava bem dura aí eu vou fazer pasta de dente eu botei a parte de dente eu vou colocar um pouco de dente eu vou colocar um pouco de dente eu vou colocar um pouco de dente para quem me provisa porque minha pasta de dente já está acabando esse ativador que eu usei para ativar ela foi apenas sabão não sabão não pode não tá gente sabão líquido daqueles azuis só que eu usei dos dedos só que é dos azuis gente tá você pode usar o outro frente aqui lava a roupa e botei também talco não talco de neném talco você bota no pé mas não fica cheirando a nada talco de de pé tá gente não fica cheirando não fica cheirando o sabão tá aí se você bota a pasta de dente fica um cheiro meio ácido sabão ácido é é sabão meio ácido gente agora gente agora o meu primo vai falar um pouquinho da slime tá então cadê aí o primo por favor gente esse é o meu primo então ele vai fazer o que né ele vai ver aqui a pintura e ele vai falar um pouquinho deixa eu bota slime na mesa filho ele vai falar o que ele achou é é é o cheiro não o cheiro dela também o cheiro não tá bom mas também tem um cheirinho de bebê é é é o que você achou ele não gosta muito de ficar grudento né é então é isso falou então galerinha eu já botei aqui um primo falando um pouco dois lá pra vocês o que então galerinha então galerinha né já terminei então o que já falou eu falei não sei agora eu espero que você tenha gostado espero que você tenha gostado espero que você deixe seu espero que você deixe seu seu like então foi esse vídeo então tchau beijo nos meus fofos